Gente, no vídeo de hoje vai ter orquídea dendróbio, lote com 5 somente, para quem achava que 10 era muito e vamos falar de catileias em floração, tem catileia aqui, tem catileia lá e o que é mais legal, alguns clientes que pegaram essas plantas em floração, a planta já abriu e eu vou mostrar para vocês aí na tela as coisas lindas que abriram nesse kit não perde o vídeo de hoje que está fantástico Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site comprarorquídeas.com.br Gente, hoje a gente bateu a marca de 2.200 orquídeas dendróbio vendidas, tá? Essa semana, está contando no final de semana Está uma correria sem tamanho, aonde a gente olha tem vaso, porque a gente desenvaza elas para mandar e vou mostrar um pouquinho só da bagunça que fez aonde vocês olham tem pilha de vaso, caixa de substrato, tem para tudo quanto é lado Olha o tanto de vaso que tem aqui, gente A gente vai pegar o final de semana agora para dar uma organizada, mas só para vocês terem uma noção o quanto de vaso de dendróbio que fez, tá? Caixa de papelão, tá? Então, a gente vai aproveitar o vídeo de hoje para lançar para vocês um kit com 5 orquídeas, tá? Muitas pessoas acharam que 10 era muito Então a gente vai lançar para vocês o kitinho com 5 orquídeas, tá? Aqui as caixas que a gente estava separando, então tudo organizadinho E lá para dentro tem as caixas que o pessoal está embalando Para vocês terem uma noção, olha o tanto de caixa de papelão que eu fiz a bagunça aqui Nesse canto aqui Então a gente vai organizar tudo agora no final de semana Está uma loucura sem tamanho, tá? Bom, gente, para quem não sabe do que eu estou falando A gente está falando do kit com 5 orquídeas dendróbio, né? No caso, nós tínhamos o kit com 10 Estamos lançando para vocês hoje o kit com 5, tá? As plantas vão com raízes nuas, tá? Eu vou mostrar elas aqui Aqui, ó São plantas já pré-adultas, tá? Olha como estão bem cultivadinhas, bem bonitas, ó Vou pegar uma de cada caixinha aqui para mostrar para vocês Algumas estão um pouquinho mais baixas, tá vendo? Elas vão sem identificação, porém a gente garante para vocês 5 florações diferentes, tá? Então a gente manda aí 5 variedades diferentes para vocês O kit com 10 ainda tem um pouquinho Mas agora a gente vai focar mais aí no kit com 5, tá? Olha o tanto substrato, gente Para tudo que é lado A loucura Anteontem, no caso, terça-feira Eu estou gravando esse vídeo na quinta Terça-feira a gente mandou 820 Na quarta-feira a gente mandou 760 orquídeas, tá? E agora a gente está fechando a embalagem agora Não sei quantas vão, tá? Então elas vão desse jeitinho aqui para vocês, ó Raízes nuas, tá? Então quem comprar o kit com 5 vai receber aí 5 orquídeas Elas vão... são plantas diferentes Elas vão sem identificação, tá? Por que elas vão sem identificação? Gente, a gente não ia dar conta de identificar a quantidade de planta Colocar plaquinha uma por uma E ia aumentar muito o peso também das caixas Consequentemente o frete acaba ficando um pouquinho mais caro Ou em alguns casos Por exemplo, eu recebi um contato de uma cliente que morava em Fernando de Noronha Para quando é longe, assim, de São Paulo O frete chega a aumentar bastante, tá gente? Então tá aí, ó Algumas tem o porte mais alto Outras o porte mais baixo Leva 5 orquídeas dessa no kit, tá? Gente, esse kit com 5 orquídeas Ele sai por R$54,90, tá? Ele é um pouquinho mais caro Proporcionalmente do que o kit com 10, né? O 10 sai por R$89,90, tá? Por conta das tarifas do Mercado Livre, tá gente? Por exemplo Vamos falar um pouquinho agora sobre orquídeas em floração, tá? Ó, catiléias bonitas em floração O pessoal tá vendo essas plantas aqui Que às vezes passam no fundo do vídeo O pessoal tá me perguntando Falando da Dendróbio, tá gente? Só esclarecendo alguns pontos que é importante, né? Eu recebi um contato de alguns clientes ontem Falando assim, olha Vocês colocam a planta por R$89,90 Sacanagem Mercado Livre com R$90,00 Ele me dá frete grátis Né? Por que vocês não aumentam os R$10,00? E o Mercado Livre vai conceder frete grátis, tá gente? O frete grátis no Mercado Livre O Mercado Livre coloca na propaganda lá Que é acima de R$90,00 Só que ele não te explica como é que funciona Até R$89,00 Até R$98,00 Na verdade é R$98,90 Tá? Até R$98,90 O frete, o cliente paga lá certinho Se bateu R$99,00 O que que acontece? O Mercado Livre cobra da loja O valor do frete fixo pra qualquer lugar, tá? E ele é mais alto do que o que vocês pagam Aí a gente não consegue assumir esses custos Pra vocês terem uma noção Nesse kit de R$89,90 O Mercado Livre cobraria da loja R$47,90 de frete Então, como que a gente vende um kit de R$89,90 Com 10 plantas E a loja desses R$89,90 Descontaria quase R$50,00 de frete Por isso que a gente tem que trabalhar com os preços E assim, não é assim O frete... Surgiu do nada A fada do dente do frete Não Fada do frete Não existe isso, tá? Então quando o cliente não tá pagando A loja que custeia, tá? Eu gosto de deixar isso claro Porque o Mercado Livre não fala, tá? Bom, vamos lá, gente Eu recebi No decorrer desses últimos dias Algumas fotos de florações Das catileias adultas Que estão em floração Nós temos dois kits Funcionando ao mesmo tempo Eu vou explicar pra vocês A diferença entre eles, tá? E aí hoje Enquanto eu tava aqui Ajudando o pessoal a separar os de Androb Eu mandei a mensagem Se alguém mais tinha Aberto a floração, né? Pra mandar fotos pra gente Pra gente colocar no vídeo de hoje, tá? Gente, nós temos dois kits aqui Nós temos as catileias Que vieram no primeiro lote Que saem duas por 98 e 90, tá? Então, gente Elas estão sem identificação E a gente não consegue saber Qual é a cor, tá? São plantas adultas Olha aí, gente Que coisa linda Tá? Então tem muita coisa legal aqui no meio As plantas estão encorpadas Ó Pra vocês verem aí Tá? Então duas por 98 e 90 Você tem aí catileias Em floração Lembrando que a floração Pode acontecer de abortar no transporte, tá? Tem planta de porte baixo Deixa eu virar a câmera pra cá Pra pegar melhor Planta de porte alto, tá? Então você compra duas por 98 e 90 O link pra comprar Tá aqui na descrição do vídeo O do kit de 5 de Androbium também tá Além desse, gente A gente tem o kit com 4 orquídeas em floração Porém, flores grandes ou especiais, tá? Gente Tomem cuidado, tá? Eu recebi algumas reclamações De pessoa que comprou a planta Achando que tava em floração E não tava Nós temos vários kits Funcionando ao mesmo tempo Alguns estão em floração Outros são plantas De que não estão em agora Em floração Então ficou com dúvida Pergunta antes de comprar Pra que não ocorra nenhum Mal entendido, tá? Nesse cantinho daqui A gente tem as plantas especiais, tá? Porque são plantas especiais, tá? São plantas que tem Ou a flor extremamente grande Ou cores maravilhosas, tá? Pintalgadas, né? Também não tem como saber qual é qual Elas vieram sem identificação Mas tem coisas muito legais aí Olha os botõezões aí, tá vendo? Dá pra ver aí? Não sei se dá pra ver Aí Tá, então Elas estão em floração A gente vai mandar pra vocês em floração E lembrando que tem sempre a chance Da floração abortar no transporte, tá? Esse kit aqui, gente Das plantas especiais Ele sai 4 plantas Por R$289,90 Esse kit sim Já tem frete grátis pra vários locais, tá? Então vocês tem duas opções Eu vou deixar os dois links aqui embaixo O legal é Se você comprar o kit de duas lá Pode até comprar dois kits, né? Dois kits de R$98,90 Você recebe quatro orquídeas diferentes Que a gente vai diferenciá-las pela folhagem Pode comprar junto com esse kit aqui E você vai receber mais quatro orquídeas diferentes São oito orquídeas em floração Lá no Mercado Livre Que a gente manda pra vocês, tá? Pra comprar é super simples É só no Mercado Livre A gente não faz a venda pelo WhatsApp O WhatsApp é só pra tirar dúvidas E pra fazer promoções, tá? Entrou lá no Mercado Livre Clicou Escolheu a forma de pagamento Preencheu o endereço Confere esse endereço Se tá certinho E seja feliz, tá? Muito simples Beleza? Então tem essas opções aí É só clicar e garantir o seu Tem muita coisa legal pra mundo, tá? Gente, esse nó de semana Vai ser uma loucura A gente vai ter que colocar a casa em ordem Que tá uma bagunça Que vocês não fazem ideia, tá? Por conta da correria, tá? Pra vocês terem uma noção Agora na quinta-feira Hoje é quinta-feira Tô até perdido no tempo Eu já sempre sou perdido Hoje eu tô um pouco mais Na quinta-feira A gente tá enterando a marca Que nem eu falei pra vocês De duas mil e duzentas Dendróbio enviadas Numa equipe de três pessoas, tá? Então Quem faz mesmo a embalagem Quem trabalha mesmo na embalagem É a Débora e o Eric E aí nesses dias Eu tô me programando Pra sair o mínimo possível Pra poder auxiliar um pouco aqui Porque tá uma loucura Que vocês não fazem ideia Tá, gente? Então Aproveita as promoções Qualquer dúvida Os links estão aqui embaixo Na descrição do vídeo E Essas florações Que ficaram passando Aí na tela Enquanto eu tava falando São as florações Que os nossos clientes Mandaram fotos De plantas Desses lotes aqui, tá? Então As plantas são Sem identificação Mas por aí Dá pra vocês terem Uma noção Da qualidade Das orquídeas Que vieram Certinho? Gente, eu vou correr lá Agora já tá dando Quase quatro horas da tarde Eu vou correr pra editar o vídeo Carregar o carro E ir pra transportadora Pra que não Ocorra aí Minimize o máximo Aí a chance De qualquer atraso Pra mandar as orquídeas Pra vocês Certinho? Gente, muito obrigado Pelo carinho de todos vocês Não esquece de deixar seu like Compartilhar com todo mundo aí Forte abraço E até mais E até mais Tchau E aí